Boa noite pessoal, hoje mais uma live no Chico, um cuidado muito especial nossa live de abril meu grande amigo, meu querido irmão Tato Sabe, que delícia conversar com o Tato gente, muito bom né vamos aguardar ele chegar, a gente está dando início então pessoal, vamos aguardar, agora estou ouvindo bem cara, está me ouvindo bem? Agora estou ouvindo muito bem Tato, boa noite, obrigado por ter aceito para dar nossa live no Chico de Abril, hoje com o tema assim não vamos perder muito tempo, eu queria te agradecer, o Tato é nosso querido amigo, está sempre com a gente e vamos lá, vamos lá porque eu vou dar uma introdução e aí, está bom Tato? está ótimo, beijão cara, vou falar com você, estar junto com você eu também, estou muito feliz, você vai estar aqui, você está me ouvindo bem? está beleza, perfeito, você está vendo? está me ouvindo bem ou você quer que eu tire? muito bem, agora está perfeito pessoal, então a live de hoje é como o Tato sabe, o tema é a ressurreição de Jesus na visão espírita Tato, nós passamos a Páscoa, poucos dias, e esse tema sempre fica em evidência, sempre está em evidência mas nesse período de Páscoa, mais, que aí as pessoas parecem que comentam mais essa questão da ressurreição de Jesus então eu peguei um texto aqui, para a gente poder introduzir para vocês, para a gente poder bater esse passo o Espiritismo, o Espiritismo nos esclarece que a ressurreição de Jesus é um fenômeno espiritual assim sendo natural, explicável, sem ser em nenhuma hipótese sobrenatural, inexplicável estando de acordo com as leis naturais primeiramente, lembramos das palavras do Mestre Jesus que está no Evangelho, escrito por Mateus capítulo 5, versículo 17 não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir assim Jesus não veio destruir ou derrubar ou anular as leis divinas que regem e estão por todo o universo pois ninguém em absoluto carrega este poder pelo fato que Deus criou leis justas e imutáveis e se alguém as anulassem, estariam se comparando ao mesmo grau de Deus todos esses seres de diferentes graus evolutivos por todo o universo estão submetidos às tais leis portanto o corpo físico de Jesus morreu, acabou biologicamente anulando a possibilidade de seu espírito se religar àquele corpo físico novamente as aparições de Jesus depois do seu desencarno foram aparições espirituais sendo fenômenos que sempre ocorreram que sempre irão ocorrer e que são explicáveis a aparição de um espírito pode ser por meio de evidência, sendo uma simples visão ou de aparição, que é visível, não dando para tocar e sem ver, sendo impalpável e a materialização, que é visível e tangível de se ver e se pode tocar então as aparições de Jesus depois da sua ressurreição estão de acordo com tais aparições espirituais naquela época os judeus tinham noções vagas incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo físico foi preciso a humanidade amadurecer para receber novos ensinos pelo surgimento do espiritismo que nos explica os fenômenos espirituais afastando o sobrenatural e o surreal da vida maravilhoso o texto, Ivaí maravilhoso, cara muito bom posso comentar algo, amigão? vamos lá então tá, a pergunta é Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito? em espírito, amigão ressuscitou em espírito nós temos uma forte tradição como o Ivaí já comentou aí de acreditar nessa criação, pessoal que é respeitosa essa ideia da cristã em que Jesus volta de corpo físico para o mundo espiritual mas isso é uma derrogação das leis de Deus como foi bem comentado e a gente sempre vai escutar explicações dos que defendem esse pensamento de que pra Deus nada é impossível e quando você fala assim ah, mas pra Deus nada é impossível sim, mas se você for explicar as coisas desse modo então qualquer coisa que aconteça e você falar pra Deus nada é impossível você tá lavando as mãos abrindo mão de uma explicação lógica e científica nós espíritas temos uma razão sempre à frente das coisas e sempre o professor Nazil explicou assim pessoal, pra Deus realmente nada é impossível mas eu perguntaria por que ele faria assim? há uma passagem na Bíblia, por exemplo que explica e comenta que Deus parou o sol pra que desse tempo de um povo caminhar mais durante o dia pra que chegasse no local que eles desejariam e depois só então que o sol continuou e o professor contando isso ele fala mas isso é de uma balela tão grande que fica difícil pra gente acreditar em algo assim agora a gente pergunta pra Deus é possível fazer isso? a gente diz claro, pra Deus é possível mas a pergunta é por que ele faria? por que ele derrogaria esse fato? não era melhor então que pela própria vontade dele o povo já estivesse no lugar? ele não ia interferindo desse modo dando empurrãozinhos que nem a gente vai ajudando uma criança do lado da bicicleta a andar enquanto ela não sabe equilibrar a pergunta do Evair foi bem clara Jesus ressuscitou de corpo ou ressuscitou de espírito? a nossa resposta é ressuscitou em espírito quando o corpo de Jesus morreu passou pelo mesmo processo que todos os corpos passariam e passam que é a decomposição e fica aqui da terra Jesus na Gênesis Kardec diz não era um ser especial devido ao seu corpo mas devido ao seu espírito que era feito da matéria mais que incenseada mas ainda assim da matéria e que se liberou completamente da sua pureza agora Evair pense bem comigo Sócrates fala que não é possível ensinar filosofia mas é impossível ensinar a filosofar nós podemos filosofar junto aqui do seguinte pensamento imaginem pessoal então que Jesus subiu de corpo para o céu então tá bom então ele saiu da atmosfera terrestre até agora eu consigo pensar assim e foi para um lugar onde é designado aos espíritos puros e ele está lá de corpo físico ele tá nessa esfera espiritual da pureza onde nós ouvimos que vamos chegando através da evolução de corpo físico a barba dele cresce ele tem que se alimentar ele tem que cortar o cabelo e os outros espíritos que estão lá estão também de corpo físico ou estão em corpo espiritual só ele está de corpo físico ou os cristos ficam de corpo físico olha como dá um choque um nó numa explicação que fala ah é verdade então parece assim não temos que pensar que ele está de corpo físico lá para atender uma ideia que foi colocada aqui na terra de que ele era Deus e eu até nem entendo em si a explicação de por que ele teria que ter ressuscitado de corpo físico para provar que a morte não aconteceu com ele não ele prova a morte de outro modo claramente presente em nossas vidas e olha só essa questão é bem legal que você falou as pessoas que acreditam que ele subiu o corpo e a questão do oxigênio depois que ele sai da nossa atmosfera o corpo físico necessita respirar exatamente e aí como é que faz como você falou alimentar o corpo físico tem uma idade não sabe nada excelente Kardec sempre pediu que fizéssemos isso analisar-se com bom senso as coisas o Ivan colocou uma questão boa mas se ele sai então da atmosfera ele perde o oxigênio como é que as células doquele corpo vão se alimentar do oxigênio ah não mas para Deus era impossível mas aí você está começando a tampar a lacuna com essa frase aí como é aí como é delicada senhor para Deus nada é possível aí não dá para te argumentar não dá para te conversar não dá mas olha só olha só que legal permite me dar um abraço um beijo para uma amiga Patência Moron é uma querida que está aqui assistindo e hoje conversamos um pouco sobre obrigado Pati que você está aqui mas olha só Ivaí vamos pensar uma parte que está na Bíblia pessoal analisando um texto que está no capítulo aqui ó 20 e versículo 19 de João olha que interessante esse comentário diz assim ó na tarde daquele mesmo dia só pelo contexto Jesus havia sido crucificado tá bom e estava no terceiro dia então ele ressuscitaria e se mostra para os discípulos os discípulos estavam com medo eles estavam assustados afinal de contas imagina Ivaí eu e você temos um líder nós somos um grupo e o nosso líder é crucificado é assassinado devido às penas que foram imputadas a ele por alguma coisa que ele fez então nós já estamos ali com medo de ser capturado também tanto que fugimos abandonamos nosso mestre mas estamos em uma casa com tudo fechado janelas e portas e aí está escrito assim na Bíblia pessoal isso não é doutrina espírita isso é evangelho ó João nota na tarde daquele mesmo dia o primeiro da semana os discípulos estavam reunidos e as portas e as janelas estavam trancadas por medo dos judeus beleza está explicado então Jesus pôs-se no meio de nós e disse paz esteja convosco olha só peço a mão vamos analisar as portas e as janelas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre nós ele de repente apareceu ali dentro ele não bateu a porta e alguém vai ai meu Deus nos encontraram são os romanos ou é o povo que vai nos pegar ai não é nosso mestre graças a Deus abrimos e Jesus entrou não foi dito assim diz que as portas e as janelas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre nós como que eu explico isso ou se ele estava de corpo físico se ele tirou a pedra sai do corpo físico vai caminhando até lá chega nessa porta ele tem que desmaterializar-se entrar no ambiente materializar-se outra vez para ser visto ou tangível como você muito bem leu que tem esses níveis pessoal pode ser visto pela evidência mediúnica pode ser visto mas não palpado ou pode ser materializado e ser palpado tocado então Jesus ele estava de corpo fluídico e ele sim materializou-se ou tornou-se visível aos discípulos tangível não desmaterializou o corpo e materializou o olho outra vez dá para perceber que os meninos que anotaram no caso João sutilmente nos diz nosso mestre colocou-se entre nós e depois desapareceu outra vez então o corpo de Jesus pessoal ele ficou para a terra ele ficou abandonado aqui nós temos que considerar esse fato como fato que a ressurreição para nós espíritas é quando você realmente não precisa mais do processo reencarnatório você vai evoluindo evoluindo como vai estar evoluindo como eu estou evoluindo como nós estamos melhorando mas precisamos ainda das reencarnações por quê? para melhorar para trabalhar mais o meu intelecto a minha moral até que eu então estou no processo reencarnatório Jesus realmente ressuscitou por quê? porque ele não precisa mais do processo encarnatório ele se libertou desse processo de evolução que nós ainda não conseguimos e quando então para nós espíritos houve a ressurreição é quando ele passa pelo le hayo que é o ressurgir para Deus há um pensamento bonito de Castro Alves que ele diz assim há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador nascemos múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver ou seja voltar como assim é se voltar? Parnasso de Alentúmulo Parnasso de Alentúmulo maravilhoso quando então Deus nos cria há essa ideia de que ele cria e nós passaremos por um processo evolutivo de retorno ao Pai nós vamos nos reconectando não é que nós perdemos a conexão com Deus tá pessoal não é que ele nos abandona não é que ele não está mais vendo a gente mas quando nós voltamos 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 nós vamos nos liberando da imperfeição deixando para trás os despojos carnais até chegar a Deus ao mesmo a mesma luz voltar é o ler raio essa é a ressurreição para nós não a ressurreição da carne como é explicada até naquela prece do credo porque se fosse ressurreição da carne nós então teríamos que considerar que a espiritualidade a esfera dos espíritos puros estão de corpo lá meu amado você sabe bem nós temos ainda uma tendência muito forte a pensar pela matéria a gente não consegue escapar muito dessa linha de raciocínio tudo pra nós passa pelos sentidos eu não consigo imaginar como que é um ser sem forma onde que Jesus mora aliás ele não precisa dormir então não tem um quarto pra ele não tem dormitório ele não se alimenta mais então não tem refeitório não se alimentando não tem mais sanitário ele não usa mais essas coisas como que é nós não sabemos nós não temos como explicar por isso que pra nossa cabeça fica essa ideia de que ele tenha voltado de corpo e olha só pessoal se você fica ofendido com a minha conversa com o Ivaí se você se magoa em nós dizermos que o nosso Cristo não ressuscitou de corpo não precisa dar ouvidos pra gente não pode continuar com sua fé com o seu pensamento mas o ensinamento do nosso Mestre é o que manda a moral que ele deixou não em si saber se ele é que nós gostaríamos de entender a verdade de tudo que envolve o nosso Cristo o nosso Mestre mas o amor a ele é o mesmo e permanece e olha só que legal oi querido assim acho que a questão maior porque a ressurreição de Cristo tinha sido profetizada que o Messias ia retornaria no terceiro dia então os profetas já falavam então os apóstolos esperavam eu procurei muito alguma coisa que me desse uma lógica cadê o corpo de Jesus porque se o corpo ficou nós teríamos que ter esse corpo e onde que está onde que não está e esse livro cara esse livro é um romance Herdeiros do Paraíso ele é um livro seguinte ele conta a história do padre Felipe de Ravena no século X ele desvenda trechos da história de Jesus até então protegido por uma antiga sociedade secreta os cavaleiros de Lázaro e nesse livro Lázaro ele fala o seguinte fez todo sentido para mim só vou te falar ele quando Jesus chega Lázaro ele tinha lepra o corpo dele cheirava forte ele mesmo fala que ele já estava em cheiro de muitos dias ali e confundiram esse cheiro da lepra dele com o cheiro de um corpo morto e ele levanta porque Jesus cura ele ali mas ele mesmo fala num dos evangelhos apócrifos que a igreja não aceita que ele não estava morto e aí ele começa a ajudar Jesus quando ele descobre da trama que iam crucificar Jesus e ele vai atrás de José de Arimaté José de Arimaté consegue compilar o corpo de Jesus para que fosse enterrado e leva para aquela cova onde consegue também dois guardas porém naquela época quem morresse crucificado era a pior espécie e o povo e o medo que José de Arimaté e Lázaro tinha junto com Simão Pedro era que eles iriam invadir a cova iriam tirar o corpo de Jesus iriam arrastá-lo pela rua por Jerusalém até para mostrar que ele não havia ressuscitado nessa madrugada então conta nesse livro por isso que eu falo para você faz todo sentido Lázaro e José de Arimaté e Simão Pedro se reúnem à noite José de Arimaté compra os guardas que ele tinha dinheiro e ele leva o corpo de Jesus para uma outra cova que ele tinha José de Arimaté então Jesus está nessa cova que só quem sabe é José de Arimaté Lázaro e Simão Pedro e quando surgiu então a questão que Jesus ressuscitou quando Maria manda a aliança fica quieto acabou ressuscitou o corpo do mestre está bem guardado ninguém vai mexer ninguém sabe onde está porque ninguém viu a gente carregar o corpo e essa foi a explicação assim mais que eu falei é está aí muito mais sensata não é isso aí? em todo sentido muito mais sensata está aí o corpo de Jesus isso é bem verdadeiro pessoal se o corpo de Jesus ficasse também a mercê de pessoas nossa seria uma briga seria uma coisa muito incisiva em cima dele essa ideia é muito mais sensata e muito bem planejada ou uma explicação que fala poxa me parece lógico e olha só um outro bem lógico tem um livro aqui vai depois eu te mostro só para a gente não ficar poxa onde é que ele está ali aqui ó que também fala ó a tumba da família de Jesus né e fala que foi encontrado em Nag Hammadi ali uma gruta uma tumba em 1945 é inclusive por exemplo é inclusive James Cameron fez um documentário e esses dois personagens que é Sinca Jacobovic e Charles Pelegrino que são historiadores esses caras aqui estudaram e analisaram o que parece que pode ser que os restos mortais de um homem chamado Jesus filho de José que tinha uma mulher chamada Maria tinha irmãos com os nomes de Jesus foram encontrados o que muito provavelmente aconteceu é que era a cultura do povo judeu a pessoa morria eles deixavam ali como Jesus ficou envolvido num sudário depois eles retiravam depois de um ano reabria a tumba e guardavam os ossos nessas caixas desses ossários que era uma caixa de pedra e escrevia o nome para identificar quem que estava ali senão os ossos acabariam misturados e aí parece essa explicação bem sensata também de que foi encontrada uma tumba onde estaria ali os ossos de Jesus o que pra mim seria totalmente normal não diminuiria em nada nosso mestre mas olha só que interessante em relação à ressurreição como o próprio Allan Kardec explica ele diz assim que quando você passa pela reencarnação do espírito que está ali dentro porque ele não está no mesmo corpo então eu estou vendo o Ivair aqui agora e mesmo que eu tivesse convivido com ele numa outra encarnação eu não reconheceria porque a identidade física do Ivair não é a mesma mesmo que ele tivesse um corpo masculino em outra e eu também e fossemos amigos eu não sei quem é ele ele não está com a mesma identidade agora na ressurreição como aconteceu com o Lázaro ou que na verdade não aconteceu foi bem comentado eu identificaria porque é o mesmo corpo ele então não muda o corpo ele renasce na mesma matéria analisado esse fato e concordado com isso olha só que interessante esse trecho da Bíblia que está em Lucas 24 13 e 35 que relata os discípulos do caminho para Emmaus acontece o seguinte no segundo relato os discípulos estavam caminhando para a aldeia de Emmaus no terceiro dia após a crucificação ou seja no dia exato que Jesus ressuscitaria quando um estranho se juntou a eles do caminho esse estranho era na verdade Jesus ressuscitado mas os discípulos não reconheceram de imediato se era uma ressurreição do corpo não era para identificar ó Jesus está aqui é ele conviveram com o mestre conviveram com o mestre como assim não reconhece aí vem aquela pergunta vai responder mas para Deus não é impossível ah não mas aí foi assim e aí ele fala durante a caminhada Jesus conversou com os discípulos explicou das escrituras mostrando que eles não deveriam ficar tristes ele pergunta o que aconteceu aqui aí ele diz Jesus morreu em que mundo você vive em outra situação onde você estava que você não sabe uma coisa dessa ele fala mas o que esse mestre falava para vocês falava que era para a gente continuar não se desanimar então então continua faz esse trabalho e ele começa na hora só que ele vai chegar no lugar que o pessoal fala para ele não quer entrar comer alguma coisa com a gente está ficando tarde você vai ter que seguir e ele aceita e diz que na hora que reparte o pão daquele símbolo ele conhece e identifica que era Jesus talvez só naquele momento que Jesus permite ser reconhecido pessoal naquele momento que Jesus se identificou agora nós estamos aqui em casa é tudo seguro não tem perigo de a gente servir eu quero para vocês me mostrar e aí ele se mostra porque não é por causa que uma pessoa faz um gesto igual que você identifica é ele não olha nosso mestre também repartiu pão assim no máximo e ele então quer se mostrar olha que interessante se fosse o mesmo corpo era para ter imaginado e percebido que Jesus estava ressuscitado e no entanto não era o mesmo corpo agora olha só por que então que muitas vezes ele aparece e tinha aquelas marcas na mão pessoal isso é tão explicado essa é uma pergunta tão tudo bem mas é tão assim tão facilmente compreendido porque quando uma pessoa quer se identificar a outra no mundo espiritual ou o espírito ele traz marcas que identifiquem aquilo quando por exemplo ele um menino quer se mostrar para a mãe ele pode até adotar a forma perispiritual de mais novo de mais jovenzinho para a mãe identificar olha meu filho porque imagina que morre uma criança com 5 anos de idade o pai e a mãe tem aquela imagem de criança só que passa 20 anos o menino não que cresceu rapidamente já tomou uma forma adulta mas ao aparecer para a mamãe e para o pai no sonho ou até mesmo num encontro espiritual ele se manifesta ele se mostra com a imagem que ele quer Jesus então para provar ou para deixar muito mais claro se mostrou com aquelas marcas isso não tem nenhum problema e isso é uma explicação que até a gente pode falar mas será mesmo que estava com essas marcas será que precisava estar com esses machucados mas em si o mestre tinha capacidade tranquilamente de apresentar no seu perispírito na sua marca a crucifixão mas olha só um outro detalhe que a gente não pode esquecer no capítulo 30 do livro Boa Nova um livro escrito por Humberto de Campos tem um relato de que Jesus quando Maria mãe dele estava bem velhinha estava bem pronta para o desencâneo ele vem ter com ela e ele toca a campainha assim toca a campainha ele bate a porta e ela pede convida ele para entrar pode entrar daí ele começa a falar coisas tão maravilhosas para ela daí ela faz uma pergunta assim quem é esse mendigo que veio aqui não está me pedindo nada e está me trazendo tanta paz está me trazendo tanto conforto só está me dando coisas tão diferente dos outros aí ele fala veja mãe aí ele mostra os ferimentos imediatamente diz Humberto de Campos olha para os pés dele e vê nos pés também a marca será que ela não tinha percebido que ele estava com o pé e a mão machucada até aquela hora conversou abraçou pediu alguma coisa reverenciou mostrou a mão ela deveria ter como nossa está com as mãos feridas o que foi não naquela hora ele mostra mãe olha só aí ela fala nossa filho as marcas que fizeram em você então pessoal dá bem para a gente entender que Jesus como todos nós mortais passou pela encarnação e precisou de um corpo teve lá o seu relacionamento a Josué e Maria e nasce Jesus nasce nosso mestre vive aqui e tanto que a carneca coloca na Gênesis que eu deixei aqui para a gente se precisar comentar ele fala que se Jesus não tivesse um corpo físico não teria morrido na cruz e por que porque também há explicações pessoal de outros estudiosos outros pensadores que Jesus nunca teve um corpo físico ele sempre teve aqui na terra um corpo fluídico materializado e que então a gente julgaria que as ações do Cristo foram todas assim o nascimento a morte foram ações meio de mentirinha ou meio de ó vamos falar que ele nasceu assim para que a gente pudesse compreender e entender essa história mas ele fala mas se fosse assim nós não teríamos a morte de Jesus em certas situações que passou aqui como sentidores como coisas nesse sentido o Tato essa questão do corpo espiritual de Jesus os apóstolos eu acho que até eles têm conhecimento e isso era já conhecido conhecimento que Jesus assustou o Espírito porque na transfiguração eles viram isso eles sabiam que existia existia o Espírito porém eu acho que essa mudança essa questão da ressurreição do Espírito para o corpo aconteceu naquela naquela coisa de 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 não sei eu tenho a impressão de que um tempo ficou essa ressurreição em Espírito ou não desde o começo já se acreditava-se nessa ressurreição do corpo mesmo os apóstolos sabendo que era em Espírito porque os apóstolos viram Jesus depois como você falou entrou na casa fechada então eles tinham conhecimento que a ressurreição de Jesus era do Espírito não do corpo né mas essa coisa do corpo tomou força quando exatamente então tem vários concílios né que foram tratados os assuntos de como colocar Jesus ou como coisa assim o concílio de Niceia como o Ivan comentou foi pelo Constantino imperador romano Constantino muitos assuntos foram decididos ali que atributos dariam a Jesus inclusive o atributo de filho de Deus de santificação foi colocado ali para muitos dos judeus atuais Jesus é somente um profeta ele não teve nada em especial e Maria fala que Maria é virgem para eles é uma ofensa grande ou um disparate o que é isso que você está falando como pode uma coisa dessa mas então o Jair fez uma pergunta não foi colocado foi se articulando foi bolando histórias e aqui pode aqui não pode como muitos dizem que até a própria reencarnação foi colocada na retirada do pensamento católico para ir apropriando para ir se conciliando as ideias conforme se tinha interesse então esses concílios que houve Constantinopla concílio de Niceia foram sim colocando essa ideia de Jesus ter ressuscitado e ter elevado esse corpo ao céu até porque se eu não me engano no livro do Paulo Estevam no concílio dos apóstolos Tiago um dos seguidores de Tiago naquele concílio dos apóstolos não sei se era o nome não lembro se é concílio mas acho que eles sugeriram até colocar Jesus junto com os profetas aí que Simão Pedro não peraí porque Tiago estava meio indo para um lado dos fariseus ali é uma coisa meio então foi mexido a gente sabe que foi houve alterações na história foi muito mexido o cristianismo primitivo em si eu acho que traz a verdade como ela foi realmente Jesus ressuscita em espírito e isso era de conhecimento eu acho que sim ali do do apóstolo não é possível eles viram Jesus entrando numa casa fechada eles caminharam com Jesus sem reconhecer como você falou então acho que não existia dúvida nesse sentido a dúvida foi começando a ser criada quando começou a humanidade se perdia nessa questão de muita coisa que foi introduzida no cristianismo no cristianismo primitivo foi retirada e colocada em verdades que aí começou a se criar e aquela coisa de boca em boca de boca em boca hoje a gente tem essa história mal contada que ele ressuscitou de corpo e a ciência prova por A mais B que é impossível é impossível é impossível não existe não teria como né mas agora você falou uma coisa antes que eu tinha lembrado e falei você não pode deixar passar quando você menciona Lázaro e que Jesus vai até a casa deles e as irmãs de Lázaro estavam chateadas estavam tristes e que Lázaro estava já diz ele morto há tantos dias não foi porque o próprio mestre imagina o que aconteceu lá ele chegar e ele fala assim ó mestre Lázaro morreu e ele fala não Lázaro apenas dorme ó pera só um pouquinho Jesus se ele morreu mesmo por que o senhor falou que ele está dormindo o senhor poderia falar então realmente mas nós vamos trazê-lo de volta à vida e vai lá e traz o Lázaro de volta mas ele fala não Lázaro não morreu Lázaro apenas dorme eles não expliquem sim mas eu estou a Bíblia de Beleza fala que essa ressurreição do Lázaro que também não houve ressurreição é aquela história daquela catalaxia quando a pessoa catalaxia ela está naquele processo que parece que morreu ou letargia está tão paradinha ali não se tinha meios de conhecimento para se identificar melhor considerava o rapaz morto o mau cheiro do Lázaro que falava vinha da ranceníase dele já em estado avançado mas o mestre então vai lá e cura Lázaro e traz ele de volta mas não em si ressuscita afinal de contas pessoal vamos imaginar nós chegamos e Lázaro estava morto por que Jesus ressuscitaria para Lázaro viver mais uns anos e morrer depois para tirar a tristeza das irmãs não o mestre não jamais faria isso o mestre falaria assim minhas irmãs a morte faz parte da vida voltaremos à casa do pai daqui a pouco todo mundo vai estar lá ele consolaria-nos de um outro modo e não assim até que se ele faz isso com Lázaro de ressuscitar realmente o morto por que só Lázaro então no caso de Jesus para o Espírito Crístico que foi para trazer ensinamentos para nós que veio passagem dele toda uma passagem de ensinamento ah, mas Jesus só ressuscitou ele gostava ele tinha preferência então ele tinha essas coisas que vai meio que contra os ensinamentos a gente tem que amar todos iguais sim e olha só a própria questão de Lázaro se estivesse morto estava em processo é irreversível esse processo não há como voltar mais atrás as células nossas isso está dizendo lá no livro dos Espíritos assim que assuma o processo de desencarne o corpo não há como voltar Jesus não faria esse retorno essa força e muito me decepciona muito me lamenta homens inteligentes como aquele psiquiatra brasileiro lá escreveu vários livros cara acho que eu não vou mencionar o nome dele não ele fala que ali mostra o poder de Jesus superando todas as leis ressuscitando Lázaro é falar cara não é verdade isso não é verdade isso aí é uma forçação até porque a gente sabe pela doutrina o espírito não vê a hora de se desligar do corpo nós estamos numa prisão aqui escola prisão o espírito livre ele aprende também ele é poluido também então como que ele vai voltar ou não pelo amor já se não volta mais não exatamente aí já desculpe o meu laço estou solto deixa eu quieto aqui e tudo que Lázaro havia sofrido coitado com a Hansenise com a Dois acho que não faria essa volta dele e ele olha olha pessoal isso que eu vou estar comentando isso é de uma imaturidade nossa tão grande pessoal tão grande pensar assim ah não é o poder de Deus que poder pessoal onde que está o poder de Deus fazer isso derrogar a própria lei poder está em criar leis divinas que não podem e não vão ser derrogadas leis perfeitas que não precisam da intervenção humana para funcionar bem as nossas leis que tem que ficar sendo removidas isso é típico das pessoas que acreditam em uma vida que seria impossível seria impossível você viver uma vida e você ser justo de você ser ah então eu nasci numa família bem sucedida uma família de um lar tranquilo graças a Deus provavelmente provavelmente a porcentagem de eu ser uma pessoa do bem é maior do que uma pessoa que vive numa condição de pobreza extrema uma família de pessoas traficantes de bandidos aí nessa morte seria como o julgamento você é inferno você é céu é verdade não dá mais para a gente acreditar nessas coisas nós precisamos da reencarnação para que a gente possa evoluir sem dúvida alguma amigão é na reencarnação pessoal que está a justiça de Deus olha só não é naquela explicação assim o Iver comentou ah mas o menino nasce numa família de pais amorosos ricos ou dentro de uma normalidade que propicia estudo para o menino e tudo mais o outro não nasce numa família de pais violentos traficantes vivem ilegalmente mandam matar pessoas e tudo mais esse menino tem menos oportunidade ou menos formação moral do que o outro como podem ser julgados iguais aí que está ah mas Deus vai dar um desconto para isso vai dar um valor ah pessoal mas olha a ginástica de raciocínio que você tem que fazer o tempo todo podem perceber pessoal que quando você erra num caminho numa explicação depois para frente você vai ter que ficar argumentando tentando fazer ginástica como o Herculano fala são os ginastas do raciocínio para tentar encobrir o erro que está lá atrás se você perguntar ele é errado lá atrás tem que voltar está errado não dá para seguir caminho mais está errado esse pensamento então muito bem colocado e olha só pessoal eu pelo menos se eu tiver Ivair e eu frente a frente com o Criador estamos errados e o nosso mestre lá muito me decepciona você viu Ivair e você também viu Tato vocês dois lá naquela live pelo Instagram falando que eu não tinha morrer na sociedade de corpo eu vou provar o mestre eu nem imaginava eu estava seguindo a ciência eu estava seguindo um pensamento lógico eu estava falando com o meu coração mais sincero e veio também o que as pessoas falam que é ao contrário para mim tem muito interesse em tentar manter um padrão de um pensamento religioso para alguma argumentação algum interesse que eles têm não é esse jogar limpo e abrir o jogo e falar é a verdade nós somos pessoas que estamos buscando uma realidade e parece que as leis de Deus foram perfeitas e todas essas explicações derrogavam a lei de Deus Ivair pode perceber oi querido fala lá eu tenho a impressão desculpa só nessa que nada não é uma conversa que por exemplo quando vem Moisés vamos voltar lá na primeira revelação Moisés traz um Deus de justiça de exército vem Jesus na segunda revelação não é assim Deus é amor quer dizer se você é inteligente pensa, raciocina então eu não tenho mais que ouvir o que Moisés falou eu uso aquilo como ensinamento foi necessário para aquela época Moisés foi super inteligente um espírito evoluído mas Jesus aí falou que não é mais então não é mais e parece que as igrejas insistem em dominar as pessoas em cima do Deus do exército o Deus da justiça o Deus do que vai te castigar mas Jesus já não veio você não é cristão? Jesus já não falou que Deus não castiga que Jesus não é do exército Jesus é de amor Jesus não faz guerra Jesus então por que que ainda as pessoas se alimentam dessas vamos dizer do velho testamento que já está ultrapassadíssimo ultrapassadíssimo e as pessoas ficam ali naquela época aí os pastores gritam eles querem meio que conduzir a pessoa na marra na marra e aí cara eu acho que as pessoas não tem aquela sabe o timer de falar esse cara está errado não é assim eu preciso porque você precisa descobrir a verdade para se libertar né e Jesus trouxe a verdade cara então a gente tem que esquece o que foi necessário para aquela época para hoje não o que é necessário para hoje é o que Jesus ensinou a dor e vió e que é tão atual né isso mesmo não morre nunca não é isso exatamente podem perceber e vai comentar algo muito importante nós temos a doutrina espírita as três revelações primeiro veio Moisés trazer a primeira revelação a ideia de um Deus único quando Moisés chega precisava que fosse um legislador linha dura não pode ser um cara de corpo mole o povo não obedecia aquela situação é que nem você chegar para uma manada de boi e ficar falando vem por aqui não tem que instalar o chicote com o cavalo para cima e ele vai e a trininha vai nós recebemos os não do Moisés porque criança você fala como com criança ela começa a mexer ali na tomada você fala não não mexe aí não tira a mão daí e não tem muita explicação é não e não então Moisés dizia não faça o que você gostaria o que você não quer que faça para você e a questão do Moisés na lei de Italião muitos até atribuem entendendo errado de que Moisés era um homem vingativo ou um homem que foi mal para os outros e quando não era tinha esse costume de você fazer uma coisa para o outro outros vingavam de você numa proporção tão maior que o Moisés não, não pera um pouco vamos fazer o seguinte é uma ovelha por uma ovelha é um braço por um braço é um olho por um olho não vai matar a família inteira dele esse é o Moisés então ele não faça o que você não quer mas a maturidade da humanidade foi chegando nós começamos a amadurecer e chega o ponto de vir Jesus trazer-nos a segunda revelação que é essa que o Moisés comentou a revelação do sim sim faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse faz algo a mais não fica só do não você já não está mas são pequenos agora podemos dar algumas explicações mas o próprio Cristo fala é necessário que eu vá mas indo desenviarei outro consolador e o Espírito de verdade que vira em meu nome vai trazer eles ou explicar eles todas essas coisas e é a terceira revelação que nós colocamos a doutrina espírita que explica como o mestre falou explica as coisas e essa explicação para nós envolve o que nós estamos discutindo hoje a terceira revelação dizendo não Jesus não ressuscitou de corpo físico ele ressuscitou num processo natural que todos os filhos de Deus ressuscitarão para chegar a libertação da matéria e olha só não foi o mestre que nos ensinou e vai isso que eu tinha ainda bem como ele abriu que eu queria comentar com você o desapego não foi o mestre que ensinou que nós temos que ser desapegados desinteressados dos bens materiais por que esse apego todo ao corpo físico então porque essa ideia de que tem que ter um corpo para ir ao mundo e Maria também passa por isso sendo ela uma mulher imaculada uma mulher virgem ela não poderia morrer porque não tem pecado não tendo pecado ela não pode morrer então o que nós vamos fazer vamos arrebatar Maria para o céu também então Maria foi arrebatada ao céu ah pessoal poxa vida só mais uma parte voltando um pouco na questão das pessoas precisa hoje já a gente já está com o espiritismo na terceira revelação uma passagem rápida do velho testamento que assim cara é um absurdo total desculpa eu respeito o maior respeito como um ensinamento né como mas a gente sabe que é alegoria são alegorias para que a gente possa através daquele ensinamento aprender alguma coisa né agora a passagem de Jó por exemplo o diabo né chega em Deus chega em Deus chega em Deus ó você sabe você sabe porque Jó é assim porque você dá tudo para ele você tem aí Deus 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 fala assim sabe que você pode ter razão ó vamos seguir tira as coisas dele lá vamos ver se ele se ele vai se ele me ama mesmo você é cara Deus jamais teria dúvida de nada na vida nada nada então são os absurdoos que a gente precisa entender quando a gente lê que não é isso não cabe na realidade né hoje nós evoluímos a um ponto de entender que isso são alegorias né servem para ensinamento né para a questão da fé é muito bonita a história de Jó para você né numa questão de fé mas não é real não pode ser real aí depois ele volta volta de novo ah mas você sabe porque ele é assim porque você não deixa encostar nele é e Deus fala é será ah vai lá então só não mata ele só não mata ele Deus não fala só não mata ele ah cara então assim a gente precisa esclarecer realmente né o espiritismo é essa porta né Tato a gente tem hoje esse caminho que nos traz a verdade nos liberta né reconhecimento de quais faz principalmente da ressurreição de Jesus que foi em espírito não pode ter sido em corpo né por mais que ele seja mas foi Jesus o Messias enviado de Deus o nosso né Messias o nosso governador do planeta o nosso modelo e guia mas não foi ressurreição de corpo foi de espírito excelente vai uma coisa que você falou já pela segunda vez e nós precisamos lembrar pessoal capítulo 8 de João versículo 32 conhecerás a verdade e a verdade libertará se nós ficarmos presos a esses pensamentos pessoal nós ficarmos presos na matéria de que a nossa vida depende da matéria Allan Kardec fez uma pergunta direta aos espíritos qual das duas vidas é mais importante a vida material ou a vida espiritual a resposta é a vida espiritual por quanto a matéria acabará o espírito não então toda a história a ideia de que Jesus ou nós vamos ser ressuscitados também aqui no dia do juízo final essa ideia de quem não consegue se libertar e Jesus como o Ivar lembrou oferece a libertação pessoal fica com a verdade a verdade vai libertar vocês eu não tenho medo algum medo algum de falar pô você vai tocar em pontos que Deus ficou muito bravo vai castigar vocês não Deus não tem dúvida alguma da minha intenção e do Ivarê Deus como o Rebembe comentou não precisava ser testado pelo demônio nenhum e depois não tem como pensar em Deus pessoal que ele vai desconfiar ele já sabe não tem como pensar se ele vai se magoar não mesmo que antes de você fazer Deus não se incomoda que nós pensemos dele não se incomoda que pensemos na vida e nos parece muito muito claro pessoal o medo que nós estamos tendo de questionar essas coisas nos mantém escravos prisioneiros as pessoas tem medo de falar que Maria teve relação com José muitos chegam a falar assim mas não é pecado mas quem criou a maneira de reprodução foi você ou foi eu pessoal nós que sujamos o sexo nós que somos seres que tratam algo divino com promiscuidade com não o próprio pai toda a espécie animal faz desse modo e passa e perpetua o gene na matéria mesmo que Jesus tenha que ter sido vindo de uma relação sexual da mãe e do pai dele ele não se contamina normal o problema o corpo o corpo o espírito as pessoas tem que entender que o espírito de Jesus aí não tem aí é o mestre é o maior que já pisou na nossa terra no nosso órgão é aí exatamente não no corpo não no corpo só pra falar uma coisa acho que eu já até comentei com você mas não sei se o pessoal sabe numa conversa que eu tive com o André Marosso e ele me falou eu falei pô é legal né eu conversava com esse pessoal que tá lá eles tão lá onde aconteceu as coisas de fato né no Gógota então ele fala assim vaiê todos os profetas são unânimes em dizer que o Messias seria descendente de Davi ele viria da linaje de Davi né e descendente de Davi é José Maria não era descendente então se você tira José do nascimento de Jesus não era Jesus então Jesus não era o Messias ele ia contra os profetas porque os profetas todos falaram Jesus vem da descendência de Davi José era descendente de Davi então tá aí a resposta Jesus era filho de José gente de Maria é normal é normal foram essas deturpações que a gente precisa parar de acreditar nisso né e é isso não é uma explicação pô né tá aí como que ele não é filho e aí ninguém também tá desmerecendo Maria pelo amor de Deus porque só se é a mãe de Jesus Maria é nossa senhora mas reconhecendo a importância e a grandeza também do espírito de José que tem toda participação toda participação aí né claro é perfeito esse comentário pessoal a linhagem de José passa por Davi é o lado do pai dele então desde Abraão essa parte dessa linhagem que fala que vem do rei Davi era o lado paterno era José então precisava ter a participação da de José e quando o pessoal se escuta que Jesus é filho de um do Espírito Santo ou ou colocado assim é assumir que Deus colocou assim puxa eu criei uma coisa mas não pode que meu filho vá desse modo impuro isso é isso é criação humana pessoal isso é declaradamente criação humana não pode que Deus venha se arrepender venha ter que mudar uma lei que é perfeita a menos que assuma que é imperfeita e por quê? porque um Cristo precisaria nascer num planeta para ajudar e ele não pode agora porque vem pelo meio pessoal isso não pode acontecer há muita controvérsia em torno da história de Jesus o próprio no capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador ele fala que as inverdades que estão no Evangelho foi proveniente de mentes humanas não é em si dele não houve erro da parte do Cristo mas nós trouxemos muitas coisas erradas e nesse livro fala dessa árvore genealógica de Davi essa linhagem aí direta que passa por José pai de Jesus mas é muito difícil ainda algo que está tão cristalizado tão enraizado se conseguir mudar a ideia nossa e vai ele minha pessoal que vocês estão aqui para a gente assistindo é passar assim pensemos com a fé raciocinada quando você vai pesquisar num livro ele fala assim a questão central do pensamento cristão é a ressurreição de Jesus mas isso é uma questão mais de fé do que de ciência é de uma fé ela é séria de uma fé que não consegue enfrentar a razão na qualquer época da humanidade Allan Kardec nos pede aí beira o fanatismo é que nem aquela história assim porque quando foi os evangelhos foram na verdade existiam vários muitos evangelhos foram aceitos os quatro como canônicos e o resto como apócrifos e tal mas baseado na Torá ali naquela passagem de Jesus que a doutra é apedrejada se você buscar na Torá os dois teriam que ser apedrejados os dois na verdade assim quando foi criado nós não poderíamos estudar o evangelho era proibido né existia uma proibição depois de um tempo que foi liberado para que as pessoas pudessem ter acesso a essas escrituras para poder estudar era só padre quem fosse né e muitas coisas porque onde tem coisa errada as pessoas deixam o rastro não tem como né não tem como nessa passagem está faltando o rapaz porque a Torá fala os dois são condenados ao perdejamento e aí só está a mulher lá cadê o rapaz né então a gente já vê que foi uma coisa colocada né posta a comentagem essa passagem talvez de João nem tenha acontecido porque foi posta mesmo assim colocada né porque se você pegar a Torá que é baseado na Torá os próprios fariseus queriam testar Jesus ali né o que o mestre faria naquela situação e ele né quem não tiver pecado percebeu que foi uma frase maravilhosa maravilhosa mas faltou o cara então aí a Torá a Torá os dois teriam que ser apedrejados os dois pegam em adultério né então aí né o que está as coisas o espiritismo vem trazendo informações verdades né que é a terceira revelação é o consolador prometido né e aí o que as pessoas precisam não dá pra ficar mais preso nessas coisas infelizmente e com todo o respeito gente pelo amor de Deus né sem dúvida sem dúvida porque eu vou fazer uma palestra domingo inclusive eu falo assim cada um tem o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco né eu encontrei Jesus no Chico Xavier ali quando eu cheguei pra mim foi se eu fizer um né é ali que eu encontro Jesus onde Saulo encontra no caminho de Damasco eu encontro ali então cada um vai encontrar Jesus dentro de si onde se sinta bem né sem dúvida só que tem que ser aberto pra pra aceitar as opiniões também né porque senão fica difícil senão beira o fanatismo e aí fica uma coisa complicada e quando você pede para a pessoa estender um pouco o argumento para a pessoa ir um pouco além no raciocínio você nota que ele não ele não tem como um embasamento científico não que ele não conheça a ciência ele precisa abrir brechas ele precisa burlar a explicação e isso que me parece que está errado nós precisamos conhecer a ideia do coração assim de como Kardec falou se alguma coisa que se falar na religião se chocar com a ciência se chocar com fica com a ciência até porque ela não é especulativa como nós fazemos não é uma coisa aleatória assim é assim pronto acabou e sempre que tem que haver punição severa mediante pensamentos novos é porque você tem que proteger um pensamento que é frágil se falarem para mim que eu sou mulher ou falar que eu estou grávido eu não tenho que me preocupar em bater nessa pessoa não daqui a nove meses minha barriga não ser do meu lugar eu estou tentando diminuir minha barriga por sinal fazendo exercício físico então assim me parece muito claro pessoal a verdade ela não precisa de defensores mas a mentira precisa de subterfúgios pode perceber que como você não conseguindo manter uma mentira tem que criar outra tem que inventar tem que fazer tem que mandar matar tem que mandar queimar e aí que você começa a perceber toda essa questão da virgindade de Maria da ressurreição da carne da ressurreição de Jesus do juízo final são todas ideias que tiveram que se criar que se emendar para a mesma coisa para o mesmo propósito nos tirar talvez da verdade por algum interesse religioso de nos manter na ignorância como Allan Kardec fala no livro dos espíritos mas Ivair meu amado eu tenho consciência plena de que a doutrina espírita está ganhando mais e mais espaço pela razão eu falo com respeito também mas assim eu acho que Ivair e Tato nunca mais conseguirão ter pensamento evangélico ou católico não é não respeitar não é amar as pessoas não é isso é pensar com a cabeça de que Jesus sim ressuscitou de que Maria não pode ter tido relação com José porque não dá mais para voltar atrás a lógica a razão a vontade de não ser enganado domina o nosso pensamento é uma doutrina que estimula o pensamento por si só a busca pela verdade a reflexão você sabe que nós quando começamos a estudar espiritismo cara começa a chover pergunta na tua cabeça você começa a perguntar mil coisas porque você começa a ver a ligação dos fatos você começa a falar nossa é isso é isso agora quando você não pode perguntar eis o mistério da fé que mistério meu que mistério é esse mistério não dá eu acho que a humanidade atingiu porque Jesus aí que cai aquela coisa a gente reconhece Jesus um ser totalmente elevado é assim é um espírito que veio realmente para ensinar nosso nosso irmão mais velho e você sabia que seria assim porque ele falou eu vou mandar o consolador pode estar julgado porque eles vão eles vão deturpar tudo que eu falei eles vão enganar eles vão mentir porque ele sabia ele conhece a humanidade ele passou pelos resultados então ele falou eu vou enviar gente ele enviou está aí Kardec codificou os espíritos trouxeram o velho espírito de verdade que Jesus mesmo prometeu que enviaria e é só estudar é estudar porque gente você quer ter conhecimento estuda estuda não tem jeito estuda e olha só o Kardec ao estimular o estudo ele dizia nomes de livros que devem estar na biblioteca de um espírita e muitos desses livros são contrários à doutrina e os mais fortes em argumentação para quê? para provar para a gente que pode argumentar o que quiser nós não temos que proibir ninguém de ler nada lembra quando saiu o código da vinte que falava que Jesus foi casado ou argumentava com bons argumentos até foi proibido e não sei o que o católico não pode ler isso não pode ler a vontade se acreditar nisso ou não acreditar ele meceu manda um beijão para a Claudinha Bug aqui Claudinha saudade de você aqui para a gente Ivaí teve uma pergunta aqui da Ana Lúcia que é pertinente só para perguntar a Ana Lúcia perguntou a senhora Ana Lúcia 406 boa noite Tato o espírita tem que batizar Ana Lúcia ninguém tem que obrigatoriamente batizar o meu filho Henrique não é batizado e eu digo por que porque isso é uma prática exatamente é só mais uma prática para prender você a uma instituição nasce batismo aí depois tem a primeira comunhão depois tem a crisma depois tem o matrimônio depois tem os sacramentos em si todos eles para dogmas para te prender e olha só o que falou dogma dogma uma verdade que não pode ser contestada pessoal ser verdade pode contestar à vontade como eu falei se falar que o Ivaí está esperando o neném pode contestar o Ivaí é homem ele não tem que estar grande o Ivaí está quase lá o Tato não vamos longe você quer ver uma coisa eu fui fazer eu fui estudar sobre o Francisco de Assis né nossa maravilhoso né e as pessoas atribuem aquela oração né Senhor fazei de mim né a Francisco de Assis não é dele não é dele aquela oração não aquela oração foi feita para ele mas essa oração não é dele então mas se você falar para um católico que essa oração não é de Francisco de Assis mas que claro ele foi um espírito maravilhoso né enorme grande grandioso que teve na terra mas a oração viu não é de Francisco de Assis olha só isso que você comentou mostra esse apego que nós temos não fala isso você não pode ser não não tem problema eu aceito sua opinião a Stephanie comentou aqui sou batizada na igreja evangélica hoje sou espírita maravilha e se e para entrar na espírita a Stephanie não foi exigido nada dela não então agora você vai ter que fazer cursinho vai ter que batizar pessoal o que é isso pessoal o que é isso 200 mil Ave Maria entre 500 mil Pai Norte para poder se libertar quando a sua mãe falava dos pulinhos você já teve mil pulinhos é 100 pulinhos precisam de longuinho cara a gente tem que repartir mas se vai meu amado olha só eu confio eu chego ao ponto de falar assim para as pessoas pessoal não tenha medo se precisar fazer isso pode falar que o Tato falou que não precisava e se eles acreditaram em mim então debite na minha conta de tanto que eu confio mas que assim busque a verdade mas aja pelo coração pelo amor pelo respeito e ao fazer isso há uma libertação íntima tão profunda você começa a viver mais sem dogmas sem conceitos que vão te prendendo te atrapalhando o pensamento e vai é tão prazeroso é tão gostoso acreditar nessa verdade faz muito bem para a gente bom Tato para a gente está indo já para o nosso final então deixando então pessoal nosso tema é a ressurreição de Jesus a visão espírita acho que o Tato explicou para a gente ficou bem claro que Jesus não ressuscitou de corpo o corpo volta para a terra e o espírito é imortal então foi uma ressurreição de espírito porque o Espiritismo nos traz isso e é lógico a gente tem que pela lógica entender que a ciência avança nós pensando porque é isso que Jesus quer por isso que ele manda o Consolador para que a gente desenvolva e busque a verdade realmente não fique preso a dogmas as pessoas maldosas por exemplo que se enriquece materialmente as custas de mentiras porque são mentiras que plantam nas pessoas infelizmente mas a humanidade vai evoluir Chico fala que seremos uma só religião então é dar tempo ao tempo nós também eu por exemplo admiro muito o Tato gosto muito sei que o Tato tem um conhecimento muito grande eu gosto de ouvir ele eu não sei tudo gente a gente pode ter se enganado também em algum ponto é normal somos seres humanos erramos mas foi tudo no bom sentido com amor com carinho para que a gente possa trazer alguma coisa para que as pessoas podem mudar alguma coisa na consciência de alguém essa é a nossa grande intenção eu acho exatamente o que você falou foram alguns comentários que passaram Deus é um só é nosso pai sabe que estamos em processo de crescimento nos ama nos respeita deixa que pensemos a vontade e nós Ivair e eu e sempre que faço uma palestra tomo um cuidado enorme para não machucar nenhum coração a minha mãe é católica pessoal mas já dá para perceber que por exemplo no matrimônio católico o padre promete trazer os filhos para a igreja promete estar vinculados à igreja então há uma preocupação do proselitismo muito grande e nós não temos isso porque nós sabemos eu confio que quando a doutrina espírita toca no seu coração é porque a verdade tocou no coração não é em si porque é ela se eu encontrar alguma coisa melhor eu abandono a doutrina agradeço aos meus amigos mas para o pessoal estou frequentando outro lugar mas eu acho que isso não vai acontecer porque é muito profundo é muito bonito e aqui essa live tem essa intenção de fazer você entender que o nosso Cristo veio à terra trazer uma mensagem esse é o grande ponto o corpo dele ficou para a terra o que tem de errado e ele volta em espírito se não é só pensar ele está em corpo físico junto com outros puros de corpo ou é só ele que está ou o outro que está e o oxigênio e a alimentação e o corpo dele está para lá para quê isso é bobagem pessoal isso é loucura acreditar e é por medo talvez que nós não estamos nos libertando vai ser maior que a gente pouca live marca mais live para a gente fazer por ter sido desde pequeno a gente ter sido criado com essa coisa do medo do pecado do inferno e a gente precisa se libertar disso gente não existe isso não existe isso o medo das pessoas ah eu pequei eu errei errar faz parte gente levanta não erra mais Jesus fala vai a sua fé te curou não peque mais é verdade errar faz parte e procura eu que nem o Tato falou do espiritismo eu acho que o meu encontro eu até acertei o meu encontro a minha entrada de Damasco o meu encontro com Jesus como ele se encontrou com o Saulo foi no espiritismo então eu dificilmente sairia do espiritismo dificilmente porque ali eu descobri a verdade Tato cara obrigado meu valeu você é um amigão parceirão querido só tenho que te agradecer em nome do centro você também faz parte você é trabalhador está tudo sempre com a gente lá ah te lembrar que dia 25 de junho nós vamos reapresentar a peça ver se está disponível não vai ser no municipal porque o municipal está em reforma vai ser no espaço vida mas vamos arrecadar alimentos fazer a nossa paz social nossa caridade que é isso que Jesus pede então é obrigado pelo pessoal você está sabendo você está sabendo que eu vou fazer o chapeneiro maluco no final do ano está sabendo verdade está olha só e estão falando por aí que eu estou a cara do Keanu Reeves mas eu falei não Keanu Reeves não eu tenho que ficar a cara do Johnny Tep é o Johnny Tep Otá pela diretoria da nossa casa pelos frequentadores pelos trabalhadores você é muito muito querido você é Thaís lá vocês são demais obrigado meu querido um abração para você fica com Deus fica com Deus e com o mestre beijo para todos obrigado sempre com as tuas horas amigão até mais obrigado e aí tchau 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 Obrigado.